Mano, eu ia só renderizar o vídeo agora, ele tá até separado aqui, o projeto tá até separado aqui, velho A Thumb também tá aqui prontinha pro vídeo, só que, mano, eu esqueci dos salves, né, velho Ainda bem que eu lembrei, mano, mas enfim, vamos lá, vem aqui, então E, mano, não sei se vocês ficam, tipo, dando like, eu não sei, não sei, velho Mas, mano, os comentários ficam com muito like, velho, meu Deus, velho Mas vamos ver se a gente acha alguém aqui, velho E, na moral, vou ter que mandar um salve especial pra um cara, que vocês vão ver, velho Sério, ele merece, velho, ele tentou muito aqui, velho Ó, aqui, ó, o Baiano, mano, o Baiano, um salve muito especial pra você, velho Se liga aqui, velho, se liga, tipo, mano, ele tentou bastante, toda hora os caras dão like no comentário dele, tá vendo, velho Mano, o Baiano, um salve muito especial pra você, cara, você merece, velho Mas, enfim, vamos ver aqui, então, se a gente acha mais alguém Vamos ver, vamos ver, vamos ver, beleza Ah, não, achei que o do Lazio aqui tava sem Ah, o Lazio ganhou naquele vídeo, então achei que o dele tava sem aqui, velho Bora ver, bora ver se tem aqui Mano, já tô aqui embaixo nos comentários e não tô achando mais, hein Eu acho que acabou mesmo, velho Eu acho que acabou aqui, velho Será que tem mais, velho? É, eu acho que não tem, velho Eu acho que não tem mais não, velho Mas, enfim, aqui também, ó O Isaac Daniel comentou aqui agora, há 3 minutos, ó Mano, se eu colocar esse teu wallpaper no meu computador, ele morre Então, um salve aí pro Isaac Daniel também, velho Comentou no vídeo que tava valendo lá, né, mano? Então, muito obrigado aí vocês Mas não só eles, mano Também muito obrigado aqui a todos vocês que tá comentando nos vídeos Sério, velho Os feedbacks que você tá dando nos vídeos de Moog Na moral, tá me deixando muito feliz, velho Eu só tenho a agradecer vocês, velho Mas, enfim, mano Muito obrigado aí, fechou? E eu não vou nem rolar muito Porque eu vou ter que arrumar esse vídeo aqui agora, velho Mas, nesse vídeo aqui Eu chamei um amigo meu pra gravar comigo aqui E a gente vai recriar algumas lutas aí de Jujutsu, mano Então, eu espero aí que vocês gostem, beleza? Já deixa o like aí no começo Se você for novo aqui, mano E se inscreve no canal que vai tá me ajudando demais, mano Dito isso, bora parar de enrolação E vamos lá pro vídeo, galera Vamos lá, só bora Beleza, rapaziada Então, já tamo aqui dentro do Moog, né, mano? E já já explicamos aí, né, velho A gente não fez a intro separado, tá? A gente não tá gravando o primeiro Então, já tá meio que explicado aí, velho Ué, cadê os caras? Ah, tá aqui Beleza, então pega aí o seu Qual que é a primeira? Ah, mano Tem que reparar o quê? Já pensa aí, ó Quer deixar ele pro final? Pra deixar pra galera ficar no finalzinho ver? É, vamos deixar aí o Gojo e o Sukuna pro final, fechou? Então, bora lá Megumi aqui e Sukuna, vai Eu vou ser o Sukuna, quer saber? O cara treinou, tá ligado? E em off aqui Olha que pouco de aqui, mano Ele tava treinando em off, ok? Pra bater em mim Tava não, mano Juro por Deus E ele pegou outro personagem Mas é isso, bora lá Vai tirando Vai tirando, Megumi Mano, sério Calma, não bate ainda não Pera, quem que é, ô? Aê, virou Sukuna Pode vir agora que o pai tá drip Ah, o pai também sabe Que isso, para Eu tô batendo ou tô apanhando? Tô apanhando feio Meu Deus, calma Tá tomando um pai Nossa Isso aí não aconteceu no anime não, hein Isso aí tá canônico Não cê briga não Eu vim ficar indo no mangá, véi Tô falando pra tu Meu Deus, calma Meu Deus Cara, cadê? Eu não sei usar os comandos Sukuna, não Mano, tô tomando um cacete, tio Ah, mano Vai aqui, ó o drip do Nuggen Falando pra tu, ó É nada Calma aí, ó Ó Então fica a boneca aí Acabou no perfect, família Ah, qual foi, mano? Já foi o primeiro hall, que isso? Calma, tá dando a vida aí, cara Não sei jogar isso não, tio Na vida não dá Ó, eu tenho que virar o Sukuna aí, né? Eu não sei usar os comandos Relaxa Quebrei, malta Dando a vida não deu Vai, vai Agora pra... Não, agora eu tô treinado, é sério Mano, what the fuck? Sério, eu não sei usar nada do... Sei sim Vai tá, ó Vai tá no trip Falando pra tu Ah, então vem, então Vem Vem Ô, tava até... Tava até... Olha que cara aí Tava vendo, tava um canando no ataque mesmo Então toma aí Vai, ararinha Ararinha Então toma Vai, pega Vem, vai, ararinha Vem, vai, ararinha Expansão de domínio Pensou que o pai tava perdendo, né? Tava deixando, tio Tô falando Ah, nem deu dano, olha lá Falando pra tu Nem doeu Ah, então toma de novo Ah, então toma aí de novo, velho Fica flinço aí Ah, não, não Não, não Fica boneco aí Maldade Ah, não, velho Tô tomando, minha arara morreu Vem, gente, ó Fica parecendo Vaporou do mapa Levei ela pro Ibama, velho Relaxa Tá em... Tá em boas mãos agora Toma, toma Cê é louco, tio Morre com um tapão na cara ali ainda Tô falando que era A risada dele Igualzinho, velho Caraca, ô, Megumi Ele não morreu não Então, olha Tá fico, tá ali, ó Ó O louco, que que... Caralho Caralho Que da hora, mano Round 2, que isso? Mano É o bagulho lá Que ele invoca, caralho Mano, que foda Eu acho que não Beleza, rapaziada Então bora aqui pro segundo round Sem maldade Que na moral Agora, mano Tava brincando aqui, mano Bora aí, vai Vem, pode vir Que o pai tá o dripe aqui Tô te falando Como é que dá o counter, família? Como é que vai, Gaquinha? Que maldade, na moral Ah, então toma, então Ah, mano Ela não tá tendo condimento Não, eu quero escapar do bagulho Então eu vou ficar apanhando de graça Tá maluco, tio? É claro Mano, é a sua sorte que ainda nem arranca tanta vida, velho Se liga Mas tem que ficar empamando Que tá aí, dá, né Pra não bater Não, eu só vou espamar isso aí Quanto eu tá em mim Tu acha que eu sou bobo? Ó, o pai tá com o chaco aqui da Uraraca Agora eu tô intangível Pode vir Toma É, onde o cara ligou aqui da Obi? Ah, não Ele tá prevendo o meu final Toma Tá pensando que o pai não sabe lutar de Sukuna É sério Já vai tomar de novo Pra ficar flinço Aí, ó Toma Não, é que eu tô deixando pra ser canônico Ah, beleza Tá ligado aí Beleza, pode ir pra que é mesmo Na moral Então toma Pra ficar boneco Ficou intangível de novo E agora toma isso aqui, ó Nossa Sukuna é um monstro, tio Nossa A risadora dele Ah, mano Na moral Eu deixei Então beleza aí, né, mano Vocês viram A primeira luta, mano Tava só aquecendo lá no começo Só precisava lembrar os comandos Que eu não lembrava, né Não, tio Fala aí, tio O que você achou lá? Você maldado? Ah, na moral, cara Eu deixei pra ser canônico Enfim, velho Agora a gente vai recriar aqui Sukuna e Gojo Que na moral Que lute incrível Gojo Ai, ai, ai Não fui nem falar nada Se eu perder com ele aqui, rapaziada É que eu pensei que tá travando Mas enfim Bora lá Mano, PC monstro aqui, rapaziada Enfim, velho Bora fazer Vai, vai Tu virou Sukuna Relaxa A regrinha que nós botou aqui É pra gente encher o chakra aqui Pra lutar de igual pra igual Tá pronto aí, velho? Tá pronto? Tá pronto, irmão? Dá ali Toma, então Pra ficar flinço Ó Fica boneco aí Nossa senhora Que que é isso? O Gojo não faz isso comigo não, hein Oxi Eu simplesmente caí ali Não, não Ah, fica bonequinho de novo aí Ah, que que é isso, família? Tem maldade de namorar um? Ah, então vai tomar isso aqui Então vai ficar boneco, ó Nem vou, hein Vai não, né? Ainda vai tomar isso aqui Pra ficar flinço, ó Calma Calma Oxi Então toma isso aqui, então Era tudo um truque Pega aqui, double bike Ah, não, 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 não Não, não, não Vou morrer, velho Tenho certeza Absoluta Hit kill Aí, ó Mó pouquinho de dano agora É, pô É, mó pouquinho de dano agora Só acabou o round Pelo amor de Deus, velho Ó, de educação isso daí, velho Serão? Ah lá Mano, caralho Que que rouba Nossa, o cara de integrou Sim, velho Pelo amor de Deus Ah, eu nem conto o round, velho Eu nem conto o round Acho que é muito roubado Enfim, tá Tá 1x0 aqui pra ele, velho Meu Deus, velho Sério, eu não esperava, velho Bom, aí Eu não vou, não vou Que ataque aí Pra te dar uma chance Cara, que o gojo aí Tá meio fraquinho Ah, esse gojo Que que é isso, velho Meu Deus, que ataque é esse, tio? Ah, sem maldade Agora encosta, vem Ah, deixa eu ver aqui Dá dano Ah, vou andar aqui Acabou Ah, vai Anda aí Anda aí Vai Anda Ah, relaxa Vamos ver qual é a mais forte Em expansão de domínio Eu acho que o gojo ainda ganha Mano Mano, mano Ganhei 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 Ele não tá tomando dano Meu Deus, que mentira Disputa de expansão de domínio Cê é louco Nossa, tá vendo? Toma, velho Não, 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 não Mano, olha a vida dele Nem doeu, nem doeu, família Toma aí Nossa, mas que soco foi aquele que cê deu Bate no pai Tô intangível Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, 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 não, não Cê é louco Essa parte do domínio foi monstro Mas enfim, bora lá Vamos, vamos, vamos Vamos Sai fora, tio O pai tá ligeiro aqui agora em tu Ai, tô não Nossa Meu Deus Ai, calma Nossa senhora Que que é isso, meu Deus Então vem então Toma aí Toma aí, ó Ah, não deu tempo de pular Ah, aí não sabe o que vai acontecer É, tá aqui, ó Ai, caralho, mano Esse ataque é muito forte, tio Meu Deus do céu Dói, hein Dói não, dói não Fala pra tudo Ah, vai Bate no pai então Vai Pra bater Vamos galera Relaxa Já sabe, né Já sabe, né Ah, expulsão de domínio, velho Não dá, velho Tinha mostrou o outro Nossa senhora Tá bom Eu tomo o meu aí agora então Ah, mano Que sem graça, hein, cara Sem maldade Ah, mano Sério, velho Nossa, mano Meu Deus Mas enfim Tá um a um Dá pra me buscar, tio Vai pensando que eu tô dormindo Um a um? É Ah, não É porque o outro não tinha contado, né Aí valeu pra tu Mano Ah, dois a um, velho Meu Deus do céu, tio Bom, mano Roundzinho bônus aqui, velho Sério O Adran já ganhou, tá Então isso daqui não conta mais Tipo, a partir de agora que tá valendo Beleza É só mais um round aí Pra gente finalizar o vídeo, velho Então bora lá Bora lá Tá valendo É, não vale É, não vale usar mais expulsão de domínio É só porradinha Bora, bora então Calma, cara Tá agressivo Bora, bora Pode ir? Bora, pode ir Já vou ficar fristo Ai, ai Cara, eu vou embora Caraca, ó Caralho, mano Então é mó corridão, hein Vem, Caetão Ó Nossa, tu escapou Tu escapou Toma de novo Impossível tu ter escapado Ah, eu não Ah, tu vai arrancar coração de gold, rapaz Tá maluco, tio? Eu vou, hein Calma aqui, ó Ah, não, velho Meu Deus do céu Então eu vou Eu vou ter que ficar fristo Eu vou ter que ficar fristo Na moral Tá valendo copo isso daqui Não, não, não Não vai, não vai Meu Deus, calma Porque não vai ter a chance Que isso, cara Eu fui solado aqui do início Meu Deus, calma Quero me pegar lá Ó, pega lá Pega lá Ó Foi eu por aqui Perdemos Nossa Foi no time Aí, fala pra tu Acabou pra ti, hein Ah, mano Meu Deus, velho Cê é louco, tio Bom, galera Então esse daí foi o vídeo, velho E, mano O canal do Adrian vai estar aqui na descrição, beleza? Vocês passam lá Dá uma força pra ele E postam uns vídeos lá Muito da hora Que, na moral Ai, ai Teve um lá que, meu Deus Eu quebrei total Vale a pena demais Se ir lá ver, velho Vai lá, beleza? Eu não vou nem dar spoiler Só vai lá, mano E é isso daí Quer falar alguma coisa, mano? Eu quero falar que foi uma honra aqui Ganhar, né, cara Muito legal ganhar Ganhar muito bom, né, velho Meu Deus Quase que eu acabei com a raça dele ali Mas, na moral As lutinhas foi da hora Foi da hora, velho Totalmente Não caiu A partir do Domínio, mano Nossa, a partir do Domínio Meu Deus Aquela foi drip, hein? Gojo e se provando Foi high Mas, enfim, mano Deixa o like aí Se inscreve no canal Se você assistiu até aqui, cara E é isso Até o próximo vídeo Que é amanhã E tchau 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 Tchau